Oi pessoal, tudo bem? Então me digam aí o que é que vocês fazem quando chega aquela visita de última hora na casa de vocês? Porque quando a gente recebe visita a gente quer oferecer alguma coisa, né? Um cafezinho, uma água, um suco ou um chá se a pessoa não tomar café. Quando a gente sabe que vai chegar alguém na nossa casa a gente tem mais tempo para escolher o que a gente vai colocar, para preparar isso, aquilo, outro, mas ela chegou sem avisar. E aí o que é que vocês fazem? Como que vocês vão montar uma bandeja? Esse é o tema do Home Decora de hoje, como montar uma bandeja improvisada, né? Para aquela visita inesperada. Então gente, eu vou usar essa bandeja minha aqui, ó, eu acho ela tão linda e ela é bem quadradona e cabe tudo direitinho. Ah, e o canal convidado desse mês é o da Josiane Barsicic, eu acho que é assim que se pronuncia. E eu aqui na minha casa, eu costumo ter, eu gosto de comprar sempre, alguns biscoitinhos, assim por exemplo, como esse daqui. Esses biscoitinhos aqui se chamam pastas, é um surtido de pastas, olha só. São esse tipo de biscoitinho, inclusive esse aqui é da marca do supermercado e é uma delícia, super baratinho e é delicioso. Eu acho tão bom ter essas caixinhas em casa, que até mesmo para essas horas improvisadas, assim, chegou a visita, a gente tem o que oferecer para ela, para não oferecer só o cafezinho sozinho, né? Pois é, agora eu vou montar minha bandeja e mostro para vocês. Gente, esse projeto é juntamente com outras youtubers que também estão fazendo esse projeto, que quando vocês terminarem o meu vídeo aqui, vocês vão no box de informação aí embaixo, que tem o link de cada canal, que é para vocês irem lá também, dar um like para as meninas e ver o que foi que elas fizeram lá, certo? Dar um like. Eu vou usar esse joguinho aqui, olha só que lindo que ele é, foi um presente que meus sogros nos deram, é o conjunto completo com várias xícaras, aí tem o açúcar, tem o, esse daqui pode ser o leiteiro ou também para botar uma aguinha quente, um chá e o açucareiro. O guardanapo de papel mesmo, porque eu vou colocar cores aqui entre esse branco, né? Para dar um toquezinho de cor, eu vou colocar ele assim do lado, ó, e vou colocar as xicrinhas assim em cima. Eu estou fazendo uma bandeja como se fosse para duas pessoas. Esse daqui também foi uma louça que foi da casa da minha sogra, olha só que lindo que é, tipo bem antigo, né? Posso usar ele tanto para leite como para colocar café. Agora eu quero dar um toquezinho pessoal meu na bandeja, vocês podem pegar alguma coisa para colocar uma florzinha, que pode ser um frasquinho de vidro, algum floreiro mesmo que vocês tenham aí na casa de vocês. Tem até inclusive aqueles frasquinhos de suco que são tão bonitinhos que a gente acaba não jogando fora, né? E nesse meu caso aqui é um copo, gente. Então eu vou usar ele aqui como um toquezinho assim, ó, um floreiro. Se você é daquelas pessoas que tem sempre flores naturais em casa, vocês colocam flores naturais. Mas se não, coloca uma flor artificial. E se não tem flor artificial, não coloca. Coloca um outro detalhe se vocês tiverem. Então essa é uma opção de bandeja, olha só que bonitinho que ficou. Olha, com os biscoitinhos aqui, eu acho que ficou super legal. Também tem a opção, se eu for oferecer apenas chá, eu posso retirar isso daqui. E acrescentaria esses dois coenquinhos aqui, que são os descansadores para o saquinho de chá. Depois que a gente coloca aqui, né, faz o chazinho, a gente apoia aqui o saquinho, pra que não apoie aqui, porque senão vai ficar molhando depois. Então essa seria também outra opção pra uma bandeja com chá. Olha só, com a louça assim transparente, olha, eu coloquei a xícara, o pratinho transparente. Essa já é uma xícara maior. Eu tô usando também essas colherzinhas assim, ó, com cabinho de cristal. E o açucareirozinho aqui de cristal. E coloquei os biscoitinhos nessa bombonier que tem tampinha. Mas como eu vou servir, eu já levo sem a tampinha. E como eu não tenho bulezinho pra café nem pra leite transparente, pelo menos eu ainda não vi por aí, pra fazer o conjuntinho todo transparente, então eu sigo usando o mesmo que eu usei na outra bandeja. Aí pra dar também um toquezinho aqui, eu vou colocar esse passarinho aqui, que ele é um prato envelhecido, pra dar um toque. E como ele é um porta-vela, olha, ele tem um lugarzinho pra botar a vela, e aqui eu não vou colocar a vela, eu peguei uma florzinha que eu tirei do cabinho, ó, e jogo aqui dentro assim, pra dar um toquezinho, né? Ficou legal? Os guardanapos de tecido, eu também poderia colocá-los assim, ó. Nesse sentido aqui assim, os dois, né? Com a colherinha aqui assim. Também fica legal. Porque esse guardanapo assim, de tecido, também a gente pode usar assim, só numa bandejinha pequena. É, porque aí a gente pega o guardanapinho, estira assim no colo, né? Pra enquanto tá ali conversando. Olha só, que bonitinho que ficou assim também. Eu achei que ficou super legal. Eu gostei bastante. E se eu apoiar o guardanapo aqui no Pires, eu posso já vir da cozinha com o café aqui na xícara, elimino esse aqui e deixo só esse daqui com o leite. É que aqui tem hábito de tomar café com leite, gente. Quase nunca se toma café sozinho. E também posso mudar aqui, ó, como eu gosto de fazer as coisas assim com muito amor, com muito carinho, eu posso acrescentar esse coraçãozinho aqui assim, bonitinho também aqui. O que vocês acham? Assim? Também ficaria legal, né? Um coraçãozinho aí. E se você é uma daquelas que é bem prática e que leva as coisas assim bem na praticidade e que não gosta de botar florzinha, nem frufrozinho, nem nada e que ou porque não leva jeito ou porque não gosta mesmo e é bem simples, simples, simples que não gosta de muito chamego, eu também tenho uma opção pra vocês. Vou mostrar agora. Olha só, gente. Tem coisa mais prática do que isso daqui? Ó, duas canequinhas, um bulezinho pra botar ou café ou chazinho e ó, umas colherzinhas aqui dentro mesmo dois guardanapinhos aqui, ó, de papel desse que todo mundo tem em casa e o açúcar, eu peguei esse potezinho aqui, ó desse de conserva, bonitinho que é sempre bom a gente guardar alguma coisinha assim, ó como esse aqui pequenininho eu botei o açúcar aqui e já está pra quem é mais praticidade que isso aqui claro que isso daqui, esse joguinho de ágata já dá todo um charme, né? mas é super simples, vocês viram que eu não botei florzinha não botei frufruzinha, nem nada encontrei um cantinho aqui pra botar uns biscoitinhos e se na sua casa você não tem aqueles biscoitinhos bonitinhos como esse daqui, coloca o que tiver, gente coloca o biscoito Maria, creme crack o que vocês tiverem aí viram, gente? Que gracinha! Olha só, super prático e bonitinho tem a opção pra todos os gostos aí é só vocês usarem a criatividade de vocês que eu tenho certeza que vai dar tudo certo se vocês gostaram, ó dá um like pra mim não se esqueçam de agora visitar o canal das meninas tá aí no box de informação tem o link de todas elas dá um like lá se inscrever no canal delas e quem tá chegando agora aqui no meu canal seja bem-vindo esqueci de falar meu nome é Jaira e eu moro aqui na Espanha na cidade de La Corunia bem-vindos todos sempre e a gente se vê com outro vídeo logo mais tchau! tchau! tchau!